Sabe aquela receita caseira mesmo, com aquele sabor de casa de mãe e de vó? Pois é, a gente vai te ensinar a fazer uma dessas hoje. Aliás, quem vai ensinar é uma conhecida sua. Você aí de casa tem certeza que já viu aqui as receitinhas da Inês, né? Inês, tudo bem, querida? Tudo bem, você? Tudo jóia? E aí, conta pra gente, qual que vai ser a receita de hoje? Hoje nós vamos fazer a famosa costelada com mandioca. Ai, que delícia! Uma receita simples e que eu acho que todo mundo gosta dessa receitinha, porque lembra a casa de mãe, né? Aquele sabor de casa, né? Exatamente. Então tá, vamos lá, passo a passo dessa receita. Primeiro, antes da gente começar, atenção para os ingredientes. Agora a gente começa com a costela. O corte tem que ser esse aqui, Inês? Olha, eu compro a costela, às vezes eu compro ela já cortada e às vezes eu compro ela assim. Quando eu compro ela dessa forma, eu gosto de limpar. Eu limpo, tiro todas essas gordurinhas, porque eu não gosto daquela costelada muito gordo. Então eu costumo tirar todo esse excesso de gordura para ficar mais gostosa, né? E sem aquele tanto de gordura. E o corte tem que ser como? Esse quadradinho? Isso, esse quadradinho. Aqui o osso já foi cortado lá no açougue, né? Então a gente vai, depois de limpar ela bem limpa, a gente corta ela já no lugar certinho aqui que tá... O osso já tá cortado. E essa quantidade dá mais ou menos para quantas pessoas? Mais ou menos para 10, 12 pessoas dá para comer bem. Primeiro passo, nós vamos colocar meio limão, que é para ela dar um saborzinho, né? Aqui eu vou colocar o sal, o alho, os dois dentes de alho aqui. E eu gosto de fazer aquela misturinha com todos os temperos que eu tenho em casa e eu coloco tudo, sabe? Aquele segredo da chefe, né? Aquele segredo da chefe. Vamos misturar aqui o alho com o sal para a gente poder temperar. Agora vai os temperinhos? Os temperinhos. Agora a gente vem cá com os temperinhos, a misturinha. Lembrando que essa misturinha é só o tempero puro, não tem sal porque o sal a gente já colocou, né? Senão ele salga muito. Isso aí. Agora vamos levar para o fogo. Agora vamos colocar no fogo a costela. Vamos colocar um fio de óleo aqui. Ou o tanto que vocês acharem que fica bom. Aí vamos colocar a cebola. E vamos esperar ela dourar. Vamos acrescentar também os dois dentinhos de alho. E vamos esperar ela ficar bem douradinha. E vamos colocar o tomate para depois colocar a costela. Então vamos esperar um pouquinho. Aí vamos pegar a costela. Vamos colocar antes aqui o tomate. E se você quiser acrescentar tempero aqui, a seu gosto. Você pode colocar pimentinha de cheiro, pode colocar o que você quiser aqui. E fica quanto mais tempero, mais gostosa ela fica. Nós vamos colocar aqui. Agora ela vai ficar aqui um tempinho. A gente vai tampar ela. Não precisa colocar pressão. Você só tampa e deixa ela dar uma dourada junto com a cebola. Aí daqui a pouquinho nós vamos virar ela novamente. E espera mais um pouquinho. Depois a gente coloca água. Vamos ver aqui como é que ela está ficando. Olha aí. Olha o barulhinho dela tostando, ó. Já está quase no ponto da gente colocar água. Aqui eu corto a mandioca, mas se você quiser colocar ela inteira, não tem problema não. Essas mais fininhas eu deixo elas assim inteiras. Essas mais grossas eu racho elas para ela cozinhar uniforme. Pronto, ó. Já se passaram uns 15 minutinhos, né, Inês? Vamos mostrar como está o pontinho da carne? Vamos lá. Depois de uns 15 minutos. E o cheiro, hein, menina? Meu Deus do céu. Cheiro bom, né? Gente, o cheiro está incrível. Imagina o sabor disso. Pior que essa daqui não dá nem para tentar pegar com o dedo. Não, agora não. Olha, ó. Cozinheira que é cozinheira, que realmente gosta do que faz, não deixa a gente nem chegar perto. Não, mas você eu deixo. E agora? Qual que é o próximo passo? Agora nós vamos acrescentar a água. A água já está bem fervente. Aí a gente vai colocar. Quanto de água, Inês? Eu sempre coloco que tampa a carne toda, sabe? Ou vai dar mais ou menos uns 6 copos. Se você medir, vai dar uns 6 copos. Aquele copo americano. Isso, aquele copo americano. Aí a gente vai colocar aqui a pimentinha de cheiro. Aí você coloca a gosto. E o tablete de caldo. Pode ser caldo de costela ou caldo de carne normal. Aí agora nós vamos tampar e esperar em média 40 a 45 minutos para a gente poder acrescentar a mandioca. Gente, agora chegou a hora de colocar a mandioca que dá aquele tchan na costelada, não é isso? Isso mesmo. Depois de uns 40 minutos que nossa costela está cozinhando, tiramos aqui a pressão. Agora vamos... Mostrar o ponto dela também, ó. O ponto, ela já está bem molinha. Olha aqui. Vamos pegar aqui para a gente ver como é que ela está mole, ó. Molinha. Aí agora a gente vai colocar... Agora eu vou acender o fogo que eu apaguei para poder tirar a pressão. Agora a gente vai acender o fogo novamente. E aí ela fervendo, a gente vai colocar a mandioca. E fica mais quantos minutos? A gente deixa uns 20 minutinhos e já está pronto. Aí está pronto para... Pronto. Agora a gente vai colocar a pressão novamente. Vamos esperar uns 20 minutinhos e já está pronto para comer. Gente, depois daquela última levantada, sabe? 20 minutos depois que ela colocou a mandioca. Vamos lá dar uma olhadinha para saber como está. Porque eu não estou aguentando de fome não, hein, Neys? Faz isso comigo não, mulher. Vamos ver se está pronto. A cara dela. Vamos lá olhar. Vamos aqui tirar a pressão. Vamos olhar aqui como é que ficou essa mandioca. Olha aí. Gente. E o cheiro? O cheiro está bom. Que lindo. Olha que coisa maravilhosa. Está até desmanchando, está vendo? Vocês estão vendo, mas Kleber Magrão também está quase babando aqui em cima da panela, hein, Magrão? Está aqui do outro lado fazendo, né? Mas a gente não vai passar muito bem hoje, então... Vou parar de falar porque a água encheu de... A boca encheu de água, viu, gente? Vou parar de falar um pouquinho. Vamos lá para a mesa? Vamos lá para a mesa, então, provar essa comida que eu tenho certeza que está uma maravilha. Estamos prontinhas aqui só para comer, né, Neys? Prontinhas. Aliás, eu mais na expectativa que ela, que ela é cozinheira, já conhece bem esse sabor. Vamos lá para o cheiro. Agora vamos ver como é que ficou, né? Nossa. Vamos chegar pertinho aqui, então? Eu vou servir, não vou dar uma de gulosa, não vou servir um pedaço tão grande, tá, gente? Mas depois, fora da câmera, eu sigo. Vamos lá, porque está dando água na boca, gente. Olha o cheiro. E fica cheiroso. O que é? A pimenta, será? Ah, a pimenta, o tempero, né? Junta tudo, fica uma delícia. A mandioca também, assim, gosto. Eu trouxe um seco para colocar para você. Dá uma dica para o pessoal de casa, que tipo de acompanhamento vai bem com a costela? Você pode comer com arroz em branco, igual nós fizemos aqui, o vinagrete. Muita gente gosta, pega esse caldo, coloca uma farinha, fazer aquele, aquela, tipo uma mistura de farinha com esse caldo. A mandioca também fica deliciosa. E aí você vai inventando, vai. Inês. Mulher, parabéns. Obrigada. Que tempero delicioso, que costela. Gente, e como está macia, ela está desmanchando. Desmanchando. Muito boa, fácil de fazer, não é um prato caro. Faz aí na sua casa, Aloares, vou fazer em vez de Aloares. A gente está passando muito bem aqui, mas não, calma que a gente vai levar uma quentinha para você. Vou mandar para você, Aloares, pode esperar, pode cobrar dela. Obrigada pela confiança, viu? De permitir que eu faça esse prato, que é um dos pratos que eu gosto, que meu marido gosta. Minha mãe criou a gente comendo esse prato, costela. Então, acho que é um prato que hoje as cozinhas todas, acho que você gosta de fazer. E a gente agradece, porque além do sabor, sabe o que tem muito aqui? Amor. É aquele temperinho de casa. Verdade. Esse foi o nosso prato feito. Obrigada.